Olá pessoas, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês sobre como fazer um dueto virtual com um amigo de vocês através do Adobe Audition 1.5. Eu sou Thiago Leonardo e eu faço versões e a versão a qual eu vou fazer esse dueto é a versão de 3 da cantora Britney Spears. Eu vou fazer o dueto com meu amigo Michael Demetrio. Depois vocês podem pesquisar o canal dele e acho que vocês vão gostar bastante porque a linha de cantor, que é muito afinado, ele também é ator e ele tem um material muito interessante. Pesquisem que vocês vão gostar. Pois bem, o Michael ele me mandou o a capela da voz dele dessa versão que eu fiz. Então eu vou pegar o a capela e vou juntar com o playback que eu tenho da música 3 ou da minha versão contando. Então eu vou em File, Import e eu vou procurar qual é a pasta, qual é a pasta aonde está a gravação que o Michael me mandou. Eu sei que está lá em Download e essa aqui, 1, 2, 3. O próprio programa eu vou começar a fazer porque vai importar, né? O áudio. Pronto, acabou. E eu vou puxar esse áudio para Multitrack view. Perceba que o Michael, ele me mandou a gravação dele em mono, ou seja, a voz dele está saindo somente por um canal, entre aspas. Eu quero para que isso fique em estéreo, ou seja, separado em duas saídas, né? Direita e esquerda. Vou clicar duas vezes na voz dele e depois eu vou na opção Edit, Convert Sample Type, escolho a opção estéreo e vou escolher a melhor resolução que é 32 bits. Clico em OK e o próprio programa vai começar então a fazer essa conversão de mono para estéreo. Está indo, está indo, está indo. Tenham paciência, paciência. Enquanto isso, se inscrevam no meu canal Thiago Leonardo Versões. Se vocês gostam de versões ou se vocês gostam simplesmente de tutoriais sobre a gravação e edição de áudio, né? Acho que vocês vão gostar bastante do meu canal. Beleza. Fiz o meu jabá. Vamos ouvir agora a gravação do Michael em estéreo. Baby olá, o que vai rolar? Você vai ficar só a me olhar? Ou vai logo declarar que se arrependeu e que quer voltar? Como vocês podem ver, o Michael é bem afinado. Então, vamos voltar para a Multitrack View. E aqui eu vou pegar o playback com a minha voz e o instrumental da Britney Spears, que é esse aqui de baixo. Vou arrastar também para a Multitrack View. E agora que são elas. Eu tenho que deixar tudo certinho. Vou começar a edição de fato. Primeiramente, eu vou reproduzir para ver se o tempo que o Michael está cantando é o mesmo tempo da música e o mesmo tempo que o meu. Para poder depois fazer as... os negócinhos. Vamos lá. Vamos reproduzir. Baby olá, o que vai rolar? Vocês viram que ele andou um pouquinho antes. Ou melhor, um pouquinho depois, né? Então, para ajudar a gente a puxar a voz do Michael mais para frente, o que nós vamos fazer? Vamos para o começo da faixa de áudio dele e vamos fazer isso aqui, ó. Começo e no final. Que a gente vai puxar ela, tá bom? Até que ela chegue no ritmo correto do playback. Vou abaixar um pouquinho o volume do meu playback. Eu venho aqui e abaixo um pouquinho. Menos 5. Vou dar um zoom, né? Para dar um zoom é só utilizar o mouse. A rolagem do mouse aí. Aí eu vou ter um zoom, uma visão melhor. Acredito que é mais ou menos aqui que ele deve entrar. E vou começar a puxar a faixa de áudio do Michael até que fique no tempo correto. Um pouquinho mais para frente. Eu acho que deu certo agora. Tá no tempo certinho. Percebam que o Michael é bem afinado mesmo. Ele tá no tempo certo. Ele tá na afinação correta da música. E que se eu não quisesse, né? Eu não precisaria não colocar nada, nenhum tipo de efeito na voz dele porque ele é uma pessoa afinada. Mas como é uma música pop e a minha voz está com efeito, então é interessante que a gente fique mais ou menos na mesma parelha ali. Eu vou colocar um pouco de autotune na voz dele e vou colocar um pouco de eco de estúdio para que fique uma coisa mais pop. Bem estilo Britney Spears nessa. Vou clicar duas vezes na voz do Michael. Vou selecionar toda a faixa de áudio que eu quero fazer a edição. É essa que eu acabei de falar agora para vocês. Ajustando aqui para fazer o zoom igual assim para vocês. Pego o mouse e vai utilizando a barra de rolagem. E vou vir em Effects, VTS, que é o plugin do Autotune. Eu tenho uma videoaula que eu ensino como colocar o Autotune. Quem não sabe, depois procurei. Vocês vão encontrar. É só pesquisar Adobe Audition, instalando o Autotune, que vocês vão saber. E agora que são elas. Eu vou ter que encontrar um tom em que seja um tom do Michael. Que não fique uma coisa muito... Não tenha muito efeito. Não tenha muito efeito e que fique afinado. O melhor, que não tire ele da afinação, porque afinado ele já está. Vamos ver o B aqui. Nessa opção Key, é onde estão os tons. Os tons que você pode fazer a mudança para colocar o efeito do Autotune. Vamos lá. O B. Vamos no Preview. Na tecla Preview para a gente ouvir antes. Baby, olá. O que vai rolar? Você vai ficar só a mim olhar. Não. A gente viu que esse aqui não dá certo porque... Deixa eu voltar de novo aqui. O B não dá certo porque distorceu a voz dele. Não é isso. Vamos fazer um preview em cada uma das letrinhas. O que vai rolar? Você vai ficar só a mim olhar. Ou vai logo declarar que se arrependeu e que quer voltar. Beijinho, beijão. É agora ou nunca. Ou você me diz ou é o nosso fim. É a hora de me dizer. Ou não dá mais pra mim porque... O non-stop e vamos recomeçar. Parece que o tom Bzinho, beijão ficou legal pra voz dele. E isso que eu estou falando, gente, pra quem não tem... Não sabe nada de tom e teoria musical, que é o meu caso, tá? Então a gente vai na base da tentativa pra ver qual que é o tom mais... 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 Mais interessante pra pessoa, pra não ficar uma coisa distorcida. Baby, olá. O que vai rolar? Você vai ficar só a mim olhar. Ou vai logo declarar que se arrependeu e que quer voltar. É agora ou nunca. Ou você me diz ou é o nosso fim. É a hora de me dizer. Ou não dá mais pra mim porque... Um, dois, três... Um, dois, três... Baby, olá. O que vai rolar? Você vai ficar só a mim olhar. Ou vai logo declarar que se arrependeu e que quer voltar. É agora ou nunca. Ou você me diz ou é o nosso fim. É a hora de me dizer ou não dá mais pra mim. Bem, eu acho que o Bzinho, o Bzão é o tom mais adequado pra ele nessa música que talvez vai combinar. Tá? A capela deu certo. Vamos ver com a música. A música pode estar num tom diferente ou pode estar nesse mesmo tom. Não sei. A capela deu certo. Então vamos voltar pra multitrack, viu? Vamos reproduzir tudo. Não, não é esse tom. A gente percebeu que teve um desencontro aí dentro da voz do Michael e o tom da música. Vamos voltar. Vamos refazer na setinha de Undo, Alto Tune, BTS. Na setinha verde. Novamente escolher aqui outro tom que seja mais adequado. Vamos tentar o C. Gente, isso aí é uma coisa assim, pra quem não sabe nada de notas musicais, É bem chatinho, mas é assim que a gente vai tentando utilizar, né? Nossa percepção musical. Vamos lá. Próximo. Baby, olá, o que vai rolar? Você vai ficar só a me olhar? Ou vai logo declarar que se arrependeu e que quer voltar? É agora ou nunca? Ou você me diz ou é o nosso fim? É a hora de me dizer Ou não dá mais pra mim porque Um, dois, três, vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Um, dois, três, vou contar mais uma vez Bem, parece que o C, apesar de alguns dos encontros que houve ali É o que mais casou com a música e a voz do Michael Ok? Então vamos fazer o seguinte Como o Michael já é uma pessoa muito afinada Ele não precisa de muito Alto Tune Vamos desfazer Vamos em effects novamente O D já fica pré-selecionado Porque foi o último que a gente utilizou Desculpa, o D, não O C Fica pré-selecionado Porque foi o último que a gente utilizou E vamos utilizar um pouco menos de Alto Tune A gente volta Aqui Vamos colocar ao invés de 13 Vamos colocar 43 Vamos dar uma prévia E vamos dar um OK Enquanto isso, inscreva-se no meu canal Vamos lá Novamente, ouvir e perceber Baby, olá O que vai rolar Você vai ficar Só a me olhar Ou vai Logo declarar Que se arrependeu E que quer voltar É agora Ou nunca Ou você me diz Ou é o nosso fim É a hora De me dizer Ou não Dá mais pra mim Porque Eu acho que agora ficou Legal Bem Vocês podem perceber Que eu não coloquei nenhum eco Né? De estúdio Na voz do Mike Vou colocar agora A voz dele estava seca Sem nenhum eco Vou clicar novamente Duas vezes na voz dele Lembrando que Esse efeito Deu certo até agora Talvez No decorrer da música Ele vai pegar O tom vai aumentar Vai mudar algum tom Talvez esse tom não dá certo Tá? Então Cabe se a gente ouvir A música até o final Ou seja A capela até o final Pra ver se Aquele efeito É interessante ou não Ou se ele vai até certo ponto Aqui eu tô Tendo que generalizar Porque eu não deixar A videoaula Muito grande Então vamos lá Vou em effects Vou em delay effects Eu vou em studio reverb E eu coloquei Esse efeito na minha voz Então eu vou colocar o mesmo Na voz dele Que é o vocal reverb Médio E vou dar um ok Logo após que esse efeito Estiver posto na voz do Michael A voz dele vai Abaixar em volume Então eu preciso aumentar Um pouco a voz dele Que se não Porque se não O instrumental vai Vai sobressair Então para aumentar A voz do Michael Eu vou em effects Vou em amplitude Vou em amplitude fade E eu posso escolher aqui Com a reguinha O quanto eu quero O quanto eu quero Aumentar a voz dele Eu acho que nós vamos Aumentar a voz dele É um 4.06 Acho que isso está bom Bom, a voz do Michael Foi aumentada Está mais parecida Com o volume inicial Vamos lá Ah, gente Para dar um play Esqueci de falar É só apertar o espaço Do seu teclado Baby, olá O que vai rolar Você vai ficar Só a me olhar Ou vai Logo declarar Que se arrependeu E que quer voltar É agora Ou nunca Ou você me diz Ou é o nosso fim É a hora De me dizer Ou não Dá mais pra mim Porque Dois, três Parece que o efeito Ficou bom Na voz do Michael Lembrando que Vocês estão vendo A voz do Michael Muito alta Ou ao longe Mas nós vamos ainda Aumentar o playback Porque ele está Em menos 5.4 Né? Então A gente vai ter que fazer Um ajuste Ainda de volume Então por isso Que é importante Quando vocês estiverem Fazendo esse trabalho De edição Vocês ouvirem Nas caixas de áudio E não No fone de ouvido Acredite nas caixas de áudio E não no fone de ouvido Façam toda a edição Nas caixas de áudio E depois Vão ouvir no fone de ouvido Estando tudo coelho Tudo legal Aí salve Tá? Vamos lá Vamos ouvir agora Com Com os volumes Normais Baby olá O que vai rolar Você vai ficar Só a me olhar Ou vai Logo declarar Que se arrependeu E que quer voltar É agora Ou nunca Ou você me diz Ou é o nosso fim É a hora De me dizer Ou não Dá mais pra mim Por quê? Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Tá Então pensando no início Da música Acho que a gente pode Adiantar um pouquinho mais A voz do Michael Um pouquinho só Né? Vamos lá Vamos dar o zoom aí Que a gente já aprendeu Como é que faz Baby Baby olá O que vai rolar Você vai ficar Só a me olhar Ou vai Logo declarar Que se arrependeu E que quer voltar É agora Ou nunca Ou você me diz Ou é o nosso fim É a hora De me dizer Ou não Dá mais pra mim Por quê? Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem Ok Eu acho que tá Ok até então Vocês perceberam Vamos dar Clicado duas vezes Aqui na voz do Michael Que chegou Na parte do refrão Ele perdeu a respiração Por que isso acontece? Porque o Michael Gravou direto O certo Era ele ter gravado Primeiro a estrofe Ou uma frase Ou todas as frases Da música E depois picotar Tudo E colocar tudo junto Né? Fazer um mix aí De tudo Não Ele cantou direto Então geralmente Quando nós vamos gravar A gente não faz assim A gente não canta Uma música direta Tá? A gente canta ela em partes Ele deveria ter cantado a estrofe Depois ter cantado o refrão Aqui no caso Na hora do refrão Ele perdeu respiração Vocês vão perceber Eu vou reproduzir aqui Um, dois, três Vou... Ó Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Tá vendo? Aqui esse finalzinho Aqui dá até a impressão Que ele desafinou Na verdade ele não desafinou Faltou respiração Faltou ar Aí As palavras foram ficando Mais baixas Né? Obviamente Ele acabou perdendo Um pouquinho de De ritmo aí Então Eu tenho duas opções Eu vou tentar procurar Aqui Nessa faixa que ele me mandou Alguma Alguma parte Que ele tenha cantado Igualzinho Essa parte aqui Pra poder substituir Se eu não conseguir Aí eu vou ter que recorrer Eu mesmo vou ter que fazer Tudo bem? Então vamos lá Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem Essa é uma parte diferente Não posso colocar Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem Isso Essa parte aqui Ele conseguiu respirar Ele conseguiu fazer Da maneira certa Eu vou pegar só essa parte E vou trazer ela para frente Porque na primeira Ele não conseguiu respirar Ok? Vou voltar então Pra Multistrackville Vou Arredar, né? Pegar aqui Pegar mais aqui Tá? Sim Essa parte aqui Eu sei que ficou certinha O que que eu vou fazer? Vou deselecionar aqui E vou vir numa opção Aqui na Edit Mixdown File E Select Out Clips Que que é isso? Eu vou pegar só essa parte E vou transformar Em outra faixa de áudio É só escolher essa segunda opção Prontinho O programa já criou E deu o nome dessa parte De áudio Mixdown Ok? Vou voltar para Multistrackville Vou desfazer o que eu tinha feito É só vir aqui na setinha de voltar Na verde Vou puxar o Mixdown Do Michael Aqui, ó Ele já tá aqui, ó Daquela mesma parte E vou colocar No primeiro aqui No refrão Que ele não conseguiu respirar Eu vou ter que encontrar O lugar corretinho Para colocar, né? Vamos ver onde que foi Vamos ter que reproduzir E... Ok Vamos reproduzir sem instrumental Para não atrapalhar a gente Depois nós reproduzimos com instrumental 1, 2, 3, vou contar mais uma... Calma A gente tá mais ou menos aqui assim 1, 2, 3, 2... Não, acho que é aqui Tá um pouco adiantado Tudo isso você vai fazendo com o mouse Tá bom, gente? 1, 2, 3, vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez 1, 2, 3, vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem Encontrei o tempo certinho Pra mim, por quê? 1, 2, 3, vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez 1, 2, 3, vou contar mais uma... Esse é o tempo correto Agora Essa parte aqui Que ele perdeu a respiração 1, 2, 3, vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Eu ainda vou utilizar ela Mesmo sem respiração Eu vou utilizar ela pra fazer 1 Pra ele fazer Pra ele fazer coro pra ele mesmo Tá bom? Pra essa ser a segunda voz dele Digamos assim Eu vou colocar essa voz aqui Mais para o lado direito Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar Selecionar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Existe um efeito aqui Que você consegue colocar a voz Mais para o lado direito Que é esse aqui Effects Delay effects Delay effects Você vem em delay E escolhe a opção Special right to Vai colocar a voz mais para o lado direito E dá um ok A percepção desse efeito Vocês vão ter só mesmo com o fone de ouvido Ok? Na hora que eu reproduzir Vocês não vão perceber praticamente nada Vai ficar quase do mesmo jeito Mas nos fones de ouvido Você vai perceber uma voz mais à direita Que vai ser justamente Essa voz dele aqui Vou reproduzir? 1, 2, 3 Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez 1, 2, 3 Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem 1, 2, 3 Ok Vou reproduzir as duas Para ver como é que ficou Não dá mais para mim Porque 1, 2, 3 Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez 1, 2, 3 Percebam que Passou a sua vez Deu uma desafinada, né? Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Ou passou a sua vez Ele deu uma desafinada aqui O que a gente vai fazer Para poder Vamos ver se na música Tem outra parte Que ele fala Passou a sua vez Que não seja desafinada Porque aqui Se eu tentar mexer Não vai Acho que não vai adiantar muito Vez Ou passou a sua vez Sua vez Aquele dia ele fala assim Ou passou a sua vez Para cima e não para baixo Ele fez Ou passou a sua vez Ou passou a sua vez Vamos ver aqui De vez Ou passou Não pode ser isso aqui Dá mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Aqui, ó Passou a sua vez Eis ou passou a sua vez De vez Ou comigo não tem Passou a sua vez Eu acho que isso aqui vai dar Então gente Percebam que música É o ato de copiar Colar Ctrl C Ctrl V Praticamente Tá Tudo tem como Vamos fazendo Aquele mesmo método Vou voltar para o Multitrack Viu Percebam que Essa parte que eu vou Copiar aqui dele Está quase no final Vou utilizar novamente o efeito de pegar aqui o final Tudo isso aqui assim Vou deixar só a parte que eu quero Vou novamente Vou em Edit Mixdown File E Select Audio Clips Isso aqui novamente como eu disse Para criar uma faixa de áudio Independente Percebam que agora a segunda faixa de áudio que ele está criando Tem um novo nome Mixdown To Dois Ok? Para você se situar aí no programa Com a setinha Eu vou voltando E vou puxar Essa parte aqui Que eu editei Vou deixar no mudo A voz de cima E vou Vou ver Se vai casar aqui Se passou a sua vez Ele conseguiu cantar Tudo no mesmo tom Fez ou passou a sua vez Fez ou passou a sua vez É esse Deu certinho Fez ou passou a sua vez Então eu vou usar o mesmo efeito Que eu tinha utilizado na voz De cima Eu vou clicar duas vezes na voz Vou colocá-la mais para o lado direito Como é que faz isso? Vou em Effects Delay Effects Delay E escolho a opção Special Write To Prontinho Porque a de cima A gente já sabe Que ele desafinou Então como a de cima Ele desafinou E eu tive que cortar Um pedaço Lá do final E colocar na frente Eu vou Deletar Eu vou tirar A parte que ele desafinou Que é a voz aqui de cima Que é a segunda faixa Como é que eu vou fazer isso pessoal? Primeiramente Para me ajudar Para mim Vou clicar duas vezes E vou procurar Essa daqui Eu acho Passou a sua vez Passou a sua vez Essa daqui O que eu vou fazer? Eu não posso simplesmente Deletar com a tecla Delete Do teclado Não Senão Ela vai trazer Toda a música Para a frente Ou melhor O restante Na faixa de áudio Para a frente Eu vou silenciar Eu vou então Em Effects E escolho a opção Silence E é como Essa parte não existisse Ok? Agora vamos reproduzir Para ver se vai ficar Todo coeso Trabalhoso, né? Mas faz parte Porque Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Isso Vamos ver se a gente consegue Sua vez Ou a sua vez Ou a sua vez Ou a sua vez Vamos tentar Vou tentar colocar um efeito aqui Para, eu acho que está indo um pouquinho desafinado Vamos em Effects VTS Auto Tune A gente tinha utilizado o O efeito C Vamos tentar utilizar ele novamente Para ver se ele consegue Deixar essa parte aqui Mais afinada Vamos, né? Dobrar a quantidade de Efeito Dobrei E vamos fazer isso também Na voz de cima Passou a sua vez Passou a sua vez Passou a sua vez Passou Passou a sua vez E percebam que os dois estão cantando Em tons diferentes, né? Vamos dobrar novamente o efeito Vem em Effects VTS Auto Tune O C que eu já tinha escolhido anteriormente Só vou dar um ok E ele vai dobrar a quantidade de efeitos De efeito do octone na voz Eu acho que agora foi Vamos continuar a escutar Beleza Essa parte aqui que ele repete a mesma coisa Que ele já tinha cantado anteriormente Eu não vou deixar Eu vou silenciar como eu fiz anteriormente Porque eu estou fazendo isso na primeira voz aqui, ok? Então qual que é Qual que são as teclas de atalhos Eu clico duas vezes Vou selecionar aquilo Que eu não quero mais, que eu quero tirar E eu vou em effects Escolho a opção silence Fica silenciado, ok? Porque nós vamos fazer um dueto Então vai ter uma hora que eu vou entrar Vamos ouvir então Desde o início aqui O Michael comigo Vamos ver como é que ficou Baby, olá O que vai rolar? Você vai ficar só a me olhar Ou vai logo declarar Que se arrependeu E que quer voltar É agora ou nunca Ou você me diz Ou é o nosso fim É a hora de me dizer Ou não Dá mais pra mim Por quê? Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem Baby, olá O que vai rolar? Você vai ficar só a me encarar Ou vai logo admitir Que se arrepender O que quer voltar pra mim É agora ou nunca Ou você me diz Ou é o nosso fim Então, vocês percebem Que tem uma parte aí Que eu entro E vocês percebem também Que há uma diferença Na sonoridade da minha voz Pra voz do Michael Porque eu gravei No microfone condensador Aqui em minha casa No meu quarto E acredito que o Michael Gravou pelo celular Deixa eu perguntar pra ele Se ele me responder Ah Eu acho que ele tá aqui Michael, essa gravação Da música Three Da Britney Spears Você gravou pelo celular Não foi? Vamos ver se ele vai me responder Até o final dessa Dessa videoaula Pois bem Então, obviamente A sonoridade não vai ficar Igual Porque Nós teríamos que ter gravado Por equipamentos iguais Né? Pelos mesmos Mesmo tipo de equipamento Mas o importante é que A sonoridade dele Fique afinada E a minha também No final Porque como é um dueto virtual Eu vou estar no lugar E a pessoa vai estar em outro E os equipamentos Não vão ser igais E no final O que importa mesmo Que todos nós Vamos nos divertir Com o som Que a gente tá fazendo Nós vemos aqui Que ele Ele tá falando Alguma coisa aqui no meio Que eu não consegui ouvir Porque eu tava cantando Vamos ver o que ele tá falando Agora Agora Ou nunca Ou você me diz Ou é o nosso fim Michael, desculpe Mas eu vou te cortar Não vou deixar você fazer isso Como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar Pra tirar Eu vou em Silence Seleciono e silence Ok? Continuando Vamos ouvir O restante da música Contando Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem Eu vou botar Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou comigo não tem Eu vou botar Bem, aqui o Michael optou Pra fazer algumas outras coisas Na nossa Na nossa Na nossa Na nossa música, né? No nosso dueto Então eu vou ter que copiar E colar algumas coisas aqui Uma Já que eu vou fazer Essa primeira parte aqui Ele Eu vou colocar ele novamente No No refrão Da parte aqui Que eu já tinha feito Então aqui Vou selecionar Estou lembrando disso Estou só refazendo Aquilo que a gente Já tinha A gente tinha aprendido Anteriormente Vou deixar aqui O instrumental No mudo Para vocês se lembrarem Aqui o refrão da música Um, dois, três Vou tirar a respiração dele Que está aqui no começo Essa parte aqui também Um, dois, três Vou contar mais uma vez Esse aqui é o refrão do Maio O que eu vou fazer? Pra pegar todas Essas Essas vozes Transformar Numa 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 faixa de áudio só Faço o mesmo Efeito Mesmas Mesmas orientações Edit Vou em Mix down To file E select auto clips Um, dois, três Um, dois, três Vou aumentar aqui um pouquinho A palavra Um 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 Vou em effects Amplified 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 Fade Colocar um pouquinho Colocar quatro Tá? Aí Olha pra você Ver o que eu vou fazer agora Eu sei que aqui Tem que repetir Então eu vou pegar A voz do Michael Aqui o mix down Três Que eu acabei de fazer agora E eu já vou trazer ele pra cá Tá vendo? Pra ele começar a cantar Na hora certinha Desculpa Às vezes Minhas caixas Estão dando uma falhadinha Tem nada Por quê Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou passou a sua vez Um, dois, três Vou contar mais uma vez Ou me diz logo de vez Ou com o meu nome Um, dois, três Vou contar mais uma vez Isso Tá vendo, gente? Música é isso É copiar Colar Ninguém fica cantando Uma música só Direto Michael também Eu vou tirar essas partes Aqui sua Espero que você não fique triste Comigo depois de ouvir E ver esse vídeo Nós vimos aqui Que tem uma parte Que é o bridge Que a gente chama Que é a passagem, né? Em que a música Ou ela tem uma parte alta Ou que ela tem uma parte Mais melodiosa Que nós temos Um encerramento Da poesia Da canção Que ele não fez Então eu vou pegar Esse bridge Que ele não fez Na minha voz E vou ter que colocar aqui Então eu vou pegar A minha gravação original E trazer ela pra cá Copiar só um pedacinho dela E colocar nessa parte aqui Do bridge Que ele não fez Vamos lá Vou em File Import Eu vou procurar A música contando Que eu já gravei Há um tempo atrás Esse vídeo está ficando grande Mas Importante que vocês Compreendam os passos aí Pra depois Vocês fazerem Pra quem não sabe Aqui, ó Clico na música Aqui Esse três contando aqui É de Sou eu cantando a música toda Sem Sem o Michael Junto comigo Porque o Michael Optou por não cantar Essa parte Aqui Que é Como eu falei pra vocês A passagem O bridge Ele quis fazer só Uma Quase que uma voz Uma segunda voz Tá vendo Vou aumentar aqui um pouquinho Pra vocês ouvirem melhor Vamos aumentar Pra gente ouvir o Michael Pra aumentar É só a gente selecionar Pra selecionar Viu gente Não sei se eu já falei isso Clica e arrasta com o mouse Vou vir Effects Amplitude Amplified Vou aumentar aqui Pra uns Sei lá Uns nove Porque ele tá cantando Me baixinho Fim de tudo Por você E acabou O nosso amor Meu amor Aqui vocês percebem Que talvez No quarto do Michael Tem um ventilador Ou se não Tem muito ruído Mesmo Dependendo do equipamento Que ele utilizou Pra gravar Essa parte Que ele não tá cantando Eu posso também Deletar Mas pra deletar Pra gente Significa silenciar Então Selecione E vem Silence Pra não me atrapalhar Silence E Silence Vamos ver se ele já me respondeu Como A travesti Que ele gravou isso Não Ele não me respondeu Tudo bem Não tem problema Tudo bem Não tem problema Eu faço aqui Desculpa a minha caixa Meus filhos aqui Que tão dando mal contato Vou dar uma pausa aqui Só pra eu dar uma corrigida Nos fios E já volto Pronto Crianças Voltei Troquei Os fios aqui Acho que agora Vai dar Bem Então O que que vai acontecer aqui Essa parte Que o Michael Como eu disse Deveria ter cantado a passagem Ele não cantou Ele preferiu Por cantar Só algumas partes Bem baixinho Então Eu vou pegar Essa passagem Que eu já havia gravado E vou colocá-la aqui Só que utilizando Outra faixa de áudio Né O que que vai acontecer Como eu já gravei tudo aqui Ó Já tem tudo nessa outra faixa aqui Que é a track 5 Esse final Eu vou reproduzir Só a track 5 Eu vou Puxar aqui Ver mais ou menos Quando termina Deixa eu Dar uma música Na track 5 E eu sei Que como tá tudo No mesmo tempo Né Então vai dar Problema de tempo Não Também Vou puxar Debaixo A track 5 E todas elas Estão no mesmo tom Então vai dar problema Aí ó Tá vendo A track 5 A track 1 Vai ter uma continuação Na track 5 Ops Aqui A track 5 Eu contei Mais de uma vez Fingi tudo por você Mas você não me escutou Acabou o nosso amor Meu amor Meu amor A nossa vez Já passou Já passou Já passou Já passou Eu vou terminar o refrão Vou fazer o último refrão Então vou tirar o Michael E o Michael vai participar Só dessa última parte aqui Da passagem Já passou Já passou Já passou Digamos assim São distintas Ou Que foram gravadas Em lugares diferentes Ou como Fazer Um dueto virtual É só o seu amigo Mandar Ou a capela Para você E você Saber Onde no instrumental Colocar a voz A capela dele E obviamente Sabendo como editar De maneira que Fique uma edição Assim coesa Para os dois Levando em consideração Que obviamente A sonoridade Vai ser diferente Dependendo do equipamento Que a pessoa Vai utilizar Esse vídeo Ficou bem grande Mas depois Se vocês quiserem Ouvir essa música Completa É só vocês Pesquisarem Tiago Leonardo Fitch Michael Demetrio Michael Demetrio Contando Three Britney Spears E você vai encontrar Essa faixa de áudio Completa E vocês podem Deixar seus comentários Um abração Para o Michael Muito obrigado Pela oportunidade De você cantar Minha versão comigo E Um beijão Para todos E fui Me violar O que vai rolar Você vai ficar Só a me olhar Ou vai